Fonseca, saludo! Graças a você! Fonseca, saludo! E na Bahia que é meu lugar Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar A Bahia que vive pra dizer Como é que faz pra viver Onde a gente não tem pra comer Mas de fome não morre Porque na Bahia tem mangue Mas já de outro lado, senhor do Bonfim Que ajuda o baião a viver Pra cantar, pra samba, pra valer Pra morrer de alegria Na festa de rua, no samba de roda Na noite de lua, no canto do mar Eu vim da Bahia Mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia Mas algum dia eu volto pra lá Eu vim da Bahia Mas algum dia eu volto pra lá Mas algum dia eu volto pra lá Um bom dia eu veni atribui Eu vim da Bahia Mas algum dia eu volto pra lá Eu não vou pra lá Eu vim da Bahia